Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Rei Leão Primeiramente quero lembra-los para se inscreverem no canal se ainda não são inscritos E ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo O Rei Leão estreou no último dia 18 de julho de 2019 e é mais um remake live action de um clássico de animação do estúdio No caso, obviamente, o Rei Leão de 1994 E nessa frase temos a primeira grande discussão que esse novo filme gerou John Fravaux, depois de dirigir o Mogli, foi escalado para encabeçar a nova versão de O Rei Leão Porém, embora os dois filmes tenham personagens animais criados por efeitos digitais Ao contrário do que aconteceu em Mogli, em Rei Leão não teríamos personagens humanos Apenas digitais Isso levantou a pergunta, ele poderia então ser chamado de live action? Uns defendem que sim, o fato de ter locações reais e captura de movimento Enquadraria ele num live action Outros dizem que não, seria só uma nova forma de animação, mais sofisticada e realista Para mim, chamar de live action aqui seria por dois motivos Primeiro, por não ter cunhado ainda um termo para definir o que vemos aqui Então acabam usando live action, que seria, de repente, o mais próximo E uma forma, talvez, de deixar um pouco mais gourmet Não ser apenas uma animação, apenas entre aspas, né? Porque animações têm qualidades indescritíveis em várias delas Mas deixar um pouquinho mais elevado, né? Não é uma animação, é um filme, é um live action E aproveitando, esse acaba sendo o grande ponto forte do filme Ele é um espetáculo visual, muito bem feito Todos os animais são incrivelmente realistas Os detalhes muito bem pensados, em textura, no pelo, no movimento deles Simplesmente inacreditável Se eles não falassem e cantassem, passaria muito uma impressão de estarmos vendo Um Animal Planet, um desses canais de documentário de vida animal Inclusive, quando eles estão apenas andando ou caçando Passa muito essa sensação de realidade pra nós E aí acaba também virando um dos pontos fracos do filme Se formos comparar com o original O que, inevitavelmente, acabou ocorrendo por tratar-se de um remake Os personagens são muito mais expressivos no original Logo de cara, já sentimos uma estranheza Quando o Zazu aparece diante de Mufasa e se curva No original, o rei abre aquele sorrisão pra ele Já nesse, eles apenas se olham Mas esse acaba sendo o preço de fazer uma coisa tão realista Com o tempo, eu até me acostumei e gostei Porque os animais são expressivos E como eles são baseados em animais reais Eles são expressivos ao seu modo Mas sorrir, cantar, pular, chorar, gargalhar Isso no original acaba ficando melhor por ser mais humano Nos trailers, eu tinha observado que não estavam mostrando os personagens falando Apenas em off E num trecho de Hakuna Matata que saiu um pouco antes da estreia Eu achei um pouco estranho eles cantando e meio sem graça Ainda acho que se for comparar com o original A música sai perdendo Mas no filme em si, eu não achei estranho eles falando E ficou bem feito Pensando no filme sem tentar compará-lo com o original Eu acho que sim, ele ficou bom É bem feito tecnicamente Os personagens tem o seu carisma A jornada do Simba Timão e Pumba engraçadíssimos A Nala ali fazendo seu papel Rafiki como um mestre sábio Ská como um vilão Todos eles são cativantes e envolventes a seu próprio modo E a história é muito boa Mas veja só, a história ser muito boa De certa maneira, vira um ponto fraco Porque toca na realização desse filme Porque ele, na história, em praticamente tudo Ele é igual ao filme original Então se você não viu o filme original E nem esse Separa por aqui Porque agora vamos começar os spoilers Se você viu apenas o original Mas não viu ainda esse Pode continuar Porque esse filme não tem nenhuma novidade pra você Dumbo, por exemplo Ele é uma história completamente nova Com algumas referências ao original Aladdin, ele já possui a mesma estrutura Mas tem diferenças significativas no gênio E tem acréscimos muito interessantes pra ele E pra Jasmine Malévola, então, nem se fala Acrescenta muito a história da Bela Adormecida Mostrando o ponto de vista da vilã Já no caso de Rei Leão Está tudo ali Tem até um diálogo entre Simba e Mufasa Que eu chorei Porque eu sabia que ele morreria Já que eu estava vendo uma reprise mais realista Claro, quando o Mufasa morre Eu me emocionei, chorei bastante Tem vários momentos emocionantes ao longo da história Mas porque ela está copiando uma história Que é assim originalmente Acho que o acréscimo mais significativo que tem na história É mostrar um pouco mais da resistência das leoas Frente ao governo do Scar Legal por toda a questão feminina envolvida Mas bem pouco acréscimo a história A forma como o Rafiki descobre que Simba está vivo também é diferente No original eles puxam um pouco mais pro lado místico do personagem Aqui eles trazem aquele lema de Tudo está conectado Tem outros detalhes também que mudam Envolvendo as hienas Mas a estrutura toda da história permanece a mesma Ou seja, pouca coisa para justificar a existência do filme Porque se sobressai muito mais as semelhanças com o original do que as diferenças E com o Disney+, chegando E todo o catálogo da Disney estando disponível O original vai estar muito mais acessível para ser assistido E a comparação com esse vai acabar sendo injusta Talvez eles tivessem mostrado um pouco mais do Scar A origem dele, as motivações Tanto no original como esse Eles sugerem que houve um desafio Pela liderança entre o Mufasa e o Scar Talvez mostrar esse desafio Alguns flashbacks Teria enriquecido um pouco mais a história E daria um ar de novidade O Rei Leão então É um filme que eu fui assistir com expectativa muito baixa E acabei gostando Afinal, é uma história muito envolvente Muito boa, muito emocionante Personagens que são, como eu disse, bem cativantes Agora com a diferença que estão com uma capa Diferente, né? E acaba sendo um grande destaque Que é a forma Talvez não fosse um motivo suficiente Para esse filme existir Talvez Mas o fato é que A bilheteria fala mais alto O filme foi feito Existe, está aí E acho que vale a pena dar aquela conferida Para revisitar essa história Que é bonita, sim Ver esse espetáculo visual muito bem feito Que para quem não conhece o original Acho que vale mais a pena ainda assistir Porque não vai ter só um espetáculo visual Mas vai ter, sim, uma boa história Quem como eu conhece o original Vai sentir aquela vontade de revisitar E dar aquela comparada Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albex72 Instagram, Facebook e Twitter Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês